Música o não o o o o o o procura procura é tor大哥 esperamos que bonheiros Eu acho que isso é muito bom, o gato, e o pão é muito bom também. Eu vou fazer a misturar-me três vezes, como o pagaio. Isso é um pagaio. Eu não invitaria mais eu faria o diáspora. Casse-la-tête. Ele não vai mais para mim. Eu não vou fazer a misturar-me. Eu vou fazer a misturar. Eu vou capturar sua caixa de identidade, assim que eu te prometo de poder fazer o bagaio Só estou aqui para mim. T Dennis, eu não posso falar sobre isso. Estão muito macarras. Depois que no Basically, eu não me me facho. Depois que então, eu vou fazer um gato. Depois que eu vou fazer um barbeque. Depois que quando eu fazer algo, eu vou fazer algo para mim. Que se Standard? Toda. Vou bater no testing. Se quedou no plantão. Bom, o último peito de metrôlagem. Tem um que foi tomando quando ele fez uma catástrofe que ele vai filmar na video. Catástrofe, eles vão cair a câmera. E o que é esse bazar? Tem um que foi eu. Eu não estava lá. Alguém estava passando. Ele foi tomando meu aparelho de câmera. Olha isso. Agora eu estou filmando qualquer coisa, qualquer coisa. É tudo louco. Eu não entendo nada. É tudo cassado. As pessoas não respeitam nada. Eu tenho marido. É tudo isso. Eu não posso fazer mais nada. É a fim da chine de The Free La Diaspora. É engraçado. Não há mais nada. Adiós. Se inscreva, porque não sei. Porque se não é a Résurrecção, ou a partir do 3º dia, não sei. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. COMO BEILE feito. Catairo. É bom. Uiton motor porto estré.